E aí, nobres espectadores do canal Central Agaques, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Leituras de 2020. E ao contrário das outras categorias, quando eu for abordar a Marvel, e no caso este vídeo aqui que é da DC Comics, eu vou comentar as publicações periódicas, as mensais, além de minisséries, volumes únicos, arcos fechados, a lista não é assim tão grande, porque muitas republicações da DC eu já havia lido em outros formatos, então não me dediquei a leituras que eu já tinha feito, preferi seguir com materiais inéditos ou uma ou outra publicação mais clássica. Bom, vamos iniciar aqui com Batman A Maldição do Cavaleiro Branco, publicação que saiu numa minissérie em nove partes pela editora Panini, material escrito e desenhado por Sean Murphy. Trata-se de um Elseworld, ou seja, não pertence à cronologia tradicional da DC. É uma continuação da outra minissérie que também é escrita pelo Sean Murphy, que é Batman Cavaleiro Branco. E assim como Batman Cavaleiro Branco, que foi anunciado agora um encadernado, nós vamos ter também, provavelmente, o encadernado de A Maldição do Cavaleiro Branco, provavelmente lá por 2022. Bom, é uma minissérie realmente muito interessante, continuação direta da anterior, onde o Batman acabou se envolvendo com o Coringa, que mudou de personalidade, se tornou um político em Gotham City. Agora ele vai ter que lidar com as ações do Azrael, o cara que vai ser o grande antagonista dessa segunda minissérie, ainda que o Coringa tenha uma participação bem relevante. Temos também a Arlequina, que acaba auxiliando o Batman nessa empreitada. Você descobre também um pouquinho sobre o passado da família Wayne, o que tem a ver com a Orde de São Dumas. Realmente é uma minissérie muito bacana, que pelo fato de não ter uma marra cronológica, o Sean Murphy teve uma maior liberdade criativa e os desenhos são arrasadores. Batman Detective Comics, publicação que sai encadernada pela editora Panini Comics. Pelo menos foi anunciado até o volume 5, depois vai integrar a mensal do Homem-Morcego. E quem assumiu os roteiros foi o Peter Tomasi, e o cara já começou fazendo um trabalho realmente bem interessante. Não é como a série escrita pelo James Tineon IV, que era mais focada ali no Bat Squad, nos outros personagens que circunam o Homem-Morcego. Aqui o foco volta a ser o Batman, porém que são histórias mais autocontidas. Nada assim muito grandioso, como o Scott Snyder costumava fazer, ou o próprio Tom King. E o Peter Tomasi, ele tem um domínio muito gostoso da narrativa, ele consegue trazer uma história empolgante para os leitores, fazendo aquele belo feijão com arroz. Carnificina Americana, material do selo DC Black Label, que substituiu o selo Vértigo. Essa história realmente é bem bacana, e é uma das poucas coisas que realmente se salvam, né? Que seja mais alto nível em relação ao selo DC Black Label. Nós temos a história do Richard, ele que é um agente do FBI, e ele vai se infiltrar num grupo de supremacistas. Acontece que ele tem descendência afro-americana, só que a pele dele é branca, então é mais fácil para ele se misturar ali junto desses supremacistas brancos. É uma história que vai trazer uma espécie de redenção para o personagem, tudo muito bem articulado dentro dessa trama, e é realmente um destaque da DC Black Label. Gavião Negro, de Robert Vindici, e a arte sensacional de Brian Hitch. Já foram lançados três volumes dessa série, se eu não me engano, ela finaliza no volume 4, que deve ficar para 2021. Os dois primeiros volumes são muito bacanas. O Robert Vindici, ele revisita, né? As vidas anteriores do Gavião Negro descobre-se, inclusive, que ele foi uma espécie de Arauto da Morte, e ele tenta compensar toda aquela destruição e genocídio que ele acabou causando no seu passado. Descobre-se também que existem versões do Gavião Negro, criptonianas, de outras espécies e raças deslocadas no tempo, então ele acabou expandindo até um pouco mais esse lance do passado do Gavião Negro, com uma arte realmente muito foda do Brian Hitch, que tem essa pegada mais cinematográfica. O volume 3, ele acaba caindo um pouquinho de nível, né? Eu, inclusive, vou resenhar no ano de 2021 esse terceiro volume, mas pelos dois primeiros, com certeza, essa série merece estar nessa lista. Batman, A Queda do Morcego, publicação que está sendo relançada pela editora Panini, grande clássico dos anos 90, são três volumes, num formato bem interessante, tem um ótimo custo-benefício, bastante páginas, capa-cartão, um preço até convidativo, considerando o número de páginas, eu sei que não é só isso que define o preço de uma publicação, mas que venham mais séries nesse formato. De qualquer forma, temos o Bane quebrando a espinha do Homem Morcego, e quem assume agora o manto é o Azrael, só que ele é um cara um tanto perturbado, e acaba agindo de forma mais cruel, ele não tem pena da bandidagem. E, obviamente, vai retornar Bruce Wayne para reaver esse manto do Homem Morcego e buscar novamente o controle de Gotham City. Eu resenhei os dois primeiros volumes, vou resenhar o terceiro também em 2021, e, galera, é realmente uma série bem bacana, trouxe uma nostalgia, não é a melhor história do Homem Morcego, mas tem, além da importância cronológica, uma grande qualidade, sim. Batman Amaldiçoado, publicação em volume único, trazendo roteiros do Brian Azzarello, e uma arte que, meus amigos, o Libermeiro simplesmente detona, chuta bundas. É, assim, algo para você ficar babando página a página. O roteiro do Brian Azzarello, ele é bem envolvente, ele consegue criar uma trama que prende a atenção do leitor, porém, ela padece de algumas explicações e deixa um final consideravelmente aberto. Poucas pessoas conseguiram realmente apresentar teorias que você falava, não, essa realmente faz sentido e tal. Então, o final realmente eu achei que foi desgostoso, mas o desenvolvimento e principalmente a arte do Libermeiro foi, assim, uma rasa quarteirão, então merece estar nessa lista. Exterminador, série escrita pelo Christopher Priest e desenhos sensacionais do Carlo Pagulaian. Tem outros artistas, mas o destaque vai mesmo para o Carlo, que foi o desenhista, inclusive, do Hulk Vermelho, de Planeta Hulk. Aqui ele faz o seu melhor. Publicação que saiu em sete volumes pela editora Panini, o sétimo, inclusive, eu vou resenhar em 2021. Já resenhei os seis anteriores, série que chegou a concorrer ao Prêmio Wisner. Os primeiros volumes são um pouco confusos, mas depois deslancha e, realmente, o Christopher Priest faz um ótimo trabalho envolvendo o Exterminador como um vilão que ele é. Ele bateu o pé, inclusive, falando para DC que ele não era um anti-herói ou um herói. Então, ele trata, realmente, o personagem como um vilão. Ele caminha, às vezes, ali como um anti-herói, mas ele consegue, realmente, dosar toda essa personalidade do personagem envolvendo a sua família, as missões, as questões morais e reflexivas do personagem. Eu vou falar sobre o volume 7, que eu achei que teve mais falhas do que os volumes anteriores, mas, de qualquer forma, realmente, foi uma das melhores séries da DC Comics. Naomi! Publicação escrita e criada por Brian Michael Bendis. Até agora, foi lançado apenas um volume. O volume 2 deve ficar para 2021. E é uma série, realmente, muito bacana. Vai mostrar uma garota negra do interior. Ela que é muito fã do Superman. E ela descobre que ela foi adotada e que também é uma alienígena, bem similar ao Homem de Aço. Mas ela toma um rumo bem diferente das histórias do Superman. E, realmente, eu achei uma personagem muito instigante e interessante. Tem aquela vibe mais adolescente, de descoberta de poder. E o Brian Michael Bendis, enfim, conseguiu escrever a sua melhor história, pelo menos, na minha opinião, até agora, na DC Comics. Eu indico essa publicação para vocês. Lanterna Verde! Publicação escrita por Grant Morrison e a arte de Liam Sharp. Grant Morrison, com aquelas viajadas que ele costuma dar, mas histórias bem contadas, com diversas referências à Era de Prata, a própria mitologia dos Lanternas Verdes, e a arte de Liam Sharp. Meus amigos, você percebe claramente influências das ficções científicas europeias da década de 70, a construção das páginas. Realmente, ele faz trabalhos lindíssimos nessa publicação, que vai trazer o Hal Jordan como um verdadeiro policial cósmico. Uma publicação realmente muito interessante. Para finalizar, Liga da Justiça, série que é escrita por Scott Snyder e também por James Tineon IV. Tem todo um envolvimento ali com a Legião do Mal. As primeiras edições, eu acho elas bem ruinzinhas, até porque ficam ali como consequências da saga Batman Noite de Trevas Metal, que eu já resenhei aqui no canal e até comentei que a ideia foi boa, mas muito arrastada. E aí tem o lance do Lex Luthor, que acabou morrendo, mas na verdade não morreu, acabou assimilando também o Caçador de Marte. Ele se vincula também com uma entidade cósmica poderosíssima, que é mãe do Monitor, do Antimonitor e do Forjador de Mundos. Então, é algo realmente bem grandioso dentro das histórias da Liga da Justiça, que é o que normalmente a gente acompanha nas histórias desse grupo. E eles conseguiram fazer realmente um trabalho muito interessante. Então, fica a dica pra vocês, porque realmente a série da Liga da Justiça valeu a pena. Em suma, é isso daí, galera. Essas foram as minhas melhores leituras de publicações da DC Comics no ano de 2020. Fiquem ligados aqui no canal, que eu vou fazer ainda das outras categorias. Coloque aqui também nos comentários quais foram os melhores quadrinhos da DC que vocês leram no ano de 2020. Um abraço pra todos e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto